Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Itaporã e Aqidavanense, jogo de ida das quartas de finais no Chavinha, domingo Vamos pra Itaporã, concentração do Itaporã, conversar com Pedro Caçapa Pedro, um abraço, tudo bem com você? Tudo bom, cara, tranquilo, graças a Deus, prazer, poder estar falando com você novamente, mano Chegou a hora, né Pedro? O jogo de ida, quartas de finais, Itaporã surpreendeu a todos Não brigou em momento nenhum contra o rebaixamento, se classificou com folga E agora pega o Aqidavanense, que tem a vantagem dos resultados iguais Como é que foi essa semana de trabalho aí, Pedro? Cara, a semana é muito boa pra trabalhar, né, cara A gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, né, que era classificar entre os quatro E isso aconteceu, né, como você falou, com folga, né, cara E agora a gente aí tá me concentrado aí Tô me focado, né, pra mais essa competição, né Que pra mim é outra competição, né Esperamos fazer um grande jogo amanhã com a equipe do Aqidavanense Uma equipe que classificou também muito bem, né, na outra fase, né, que é a nossa chave Esperamos fazer um grande jogo amanhã Se Deus quiser, transferir a vantagem pro nosso lado, né, cara Fazer um grande jogo, conseguir um resultado positivo amanhã, né, de casa A pergunta que todo mundo quer saber é a seguinte É, questões de salário, tá tudo em ordem, nenhum problema mais, meu amigo? Não, não, tá tranquilo, graças a Deus A gente, é, graças a Deus, o prefeito, o pessoal da cidade Que os empresários da cidade abraçou a causa E graças a Deus conseguiu colocar tudo em dia, né, cara E isso aí ajudou muito, né, ajuda muito isso aí Acho que quando o salário tá em dia, a superação de jogadores são maiores, né, cara E graças a Deus conseguiu resolver isso aí E a gente agora só pensa em fazer um grande jogo amanhã E conseguir uma grande vitória Tem alguma estreia ou algum desfalque pra esse jogo de ida? Amanhã é a volta do Rafael Belica, né, cara Que volta ao meio-campo Porque ele se machucou diante da equipe do Enviema na primeira fase E a volta do Tiaguinho, é um jogador que a gente contava, né, um jogador É, de muita, de grande qualidade, né, cara Esperamos, é, ele volta E mais volta amanhã no bloco do Enviema É um jogador que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente E a gente ganhou sim a força de jogadores que tá machucado, né, cara Agora a gente, o grupo tá mais forte Esperamos, né, cara, que a gente possa, é, amanhã Se Deus quiser, fazer um grande jogo Eu quero ir pra você conseguir um grande vitória Depois de dois anos sem conseguir passar da primeira fase O Itaporã volta à fase quartas de finais, Pedro E tem o Xavinha como grande trunfo, né Em frente ao Acdamanense Será apenas o terceiro jogo na história entre os dois times Mas no confronto que teve a Itaporã O torcedor fez festa 5x0 pro Itaporã E se esse placar se repetir amanhã Teremos um time virtualmente classificado, não, Pedro? É, a gente sabe que futebol, cada jogo é uma história, né E a gente sabemos que o momento da Alquidaense Não era um momento bom, né, cara A gente sabemos que hoje a equipe do Alquidaense É uma equipe totalmente diferente Uma equipe muito bem treinada, né, cara Uma equipe de excelentes jogadores A gente sabe que vai ser uma parada bastante difícil Vai ser uma parada bastante dura É que nem você falou, o fator campo é importante, né, cara Aqui dentro da nossa casa A gente são bastante fortes Esperamos, né, cara, que aproveitem disso amanhã Com o aparecimento da nossa torcida E conseguir fazer um resultado bom, né, cara Já que dê a vantagem pra gente lá Lá no jogo seguinte, né, cara No jogo de volta Esperamos fazer essa diferença aqui amanhã E se o pessoal quiser, com o aparecimento da nossa torcida E a gente fazer um resultado positivo aqui amanhã Com uma grande vitória Pedro, obrigado mais uma vez por nos atender E um grande jogo neste domingo Valeu, cara, um abraço, fica com Deus Pedro Garçapa, técnico do Itaporã, no futebol, né, Canela Futebol